Salve tropa, hoje eu vim apresentar pra vocês aqui ó, uma nova plataforma viu? Pra vocês que tem o dinheiro guardado aí na conta, não tá rendendo, tá só aí parada Eu vim apresentar pra vocês a afan.com, uma plataforma de jogos né, que você usa seu dinheiro de verdade Pra fazer a aposta aqui no aplicativo afan.com Ó, e lembrando pra vocês que é uma plataforma para maiores de 18 viu galera? Então se você tem o dinheiro sobrando, usa o dinheiro só que você tá sobrando, que não vai prejudicar você Então eu vou ensinar vocês aqui ó, como se cadastrar na afan, certo? No canto superior direito da tela você vai clicar em inscreva-se, certo? E aqui tem duas opções pra você se inscrever, tem o jeito de e-mail, você vai clicar em e-mail Você vai botar seu e-mail, você vai enviar o código, você vai digitar o código e vai criar uma senha, certo? Ou se você quiser cadastrar só pelo celular, você digita o ddd da sua cidade Digita seu número, enviar código, você vai receber o código, vai digitar o código E depois vai criar a sua senha pra entrar no site Outro lado temos a noise, eita, falou aí noise, olha a tela Leozinho no chão, vai entregando naquele jeito Tá caindo na primeira jogadora no chão da noise Next tem que chegar, o turno fazendo suporte, o Mito vem pro avanço O Mito já deita mais um, leva de lado o BSR A Nox vai se complicando, o Nex tá no chão Já vem pro avanço o Mito, vai pro jump Vai dando muita bala, só vai aquele 15, não consegue encaixar o capa Tem que tentar fazer algo mais hein É o mitinho na tela Vai pra cima dele, vai recuando Vai dando muita bala, o jogador vai se trancando Peraí não, meu garoto, pra que isso? Squad One bota de lobby A Nox já se despede, a Nox faz o limpa 30 jogadores e mais uma safe Mais uma vez, a região de Brasília tem as trocações Enquanto isso, a gente vai ver o que vai acontecer O Serenata já arrumou, pô É, então, a caixa, né, só tem dois O Serenata e o Batom É, pô, tem que variar, pô Antigamente tinha um de banana ruim pra caramba, velho Rapaz, é o NET, o que que é isso, NET? Que tiro, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Dois cabra deitou, ó Deitou o primeiro, deitou o segundo Na telinha você vem com a gente Mito vai fazer na boa do outro lado também NET, vai pra cima, NET Vai pra cima, NET Turrinho de olho Foi posicionado, o Mito também chegando Vamos lá, 4K com o Solid Somente ele, NET vem chegando Já vai exportando o Solid Vai voltar de logo, tem o que fazer Opa, Solid Olha essa bala, mas logo em sequência vai caindo Volta de lobby a mais e consegue ficar intacta São 4 jogadores Vai dando aquele famoso SBD na mão do garoto Enquanto o NET, já no chão vai caindo Vai bobinhando, tomou bala Turrinho vem pro avanço É a 1x1 na conta do garoto Será que consegue, Turrinho? Vai exportando ele? Vai dar bala nele, é só o momento Naquele jeitão Lança aquela granadinha Vai ativando o CR7, vai sendo o covilho A trocação vai pegando fogo Turrinho entra, é o Amorim, hein? É o Amorim, se eu não me engano Vai pro Jump Finaliza essa vitória, volta de lobby Vai esquecendo a batida São 9 jogadores Nex estão no chão Tem que fazer o suporte Enquanto a Amorim vem chegando A T10 completa Também com seus 4 jogadores Temos a TG Somente com o Noizinho Bye Bye Voltou de lobby Squad wipe E agora é um 4x4 Noizinho contra a T10, diretor T1 Eu quero ver como é que vai ser Esse final aí Aquela 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 Trocação anterior da Noiz A gente ficou Mardinha Porque Já foi Dois tiros Dois capas Dois deitados Acabou Não tinha nem o que fazer Não tinha o que fazer Valeu, Tote Como é que se diz? A surpresa, né? O cara conseguiu manter o efeito surpresa E viu, chegou, tomou De onde que veio Já não sabe de onde que veio Já tinha gente do outro lado Cercando E já ficou mardinha Já tomou de novo, né? Coisa boa, rapaz Vamos pra cima Naquele jeitinho Só que sabe, Caim Que tamo junto, Fabio Deixa os caras trabalhar, rapaziada Olha o Leozinho A subir aquele capa SVD147 A capa tá pequena Tá pouco capa, hein? Naquele jeitão O Tuzinho rotacionando Vai um elemento surpresa, hein, rapaziada O Tuzinho vai rotacionando Daquele jeito Ih, que tem o Tuzinho de WM, rapaziada Geralmente é da NET, né? Tuzinho tá de olho Vai dizer, que ela observada Que ela analisada a situação Já foi espotado Vai ter que fazer o avanço Pra pegar a safe zone A WM vai ter que cantar Na mão do garoto Vai dando bala Bobiou, tomou Vai caindo Agora se complica Não tem como levantar, não Já vai de avanço O Telmo Morim vem chegando Pra cima dele Amorim, Nazarim Ele tava sozinho lá, né? Sozinho, sozinho Não podia ter caído Caiu, bobiou Tomou E é isso Vamos pra cima Naquele jeito Então você que tá com a gente Muito obrigado pela sua presença Compartilha e vambora Naquele jeito Vai fufrodando Vai compartilhando E vamos pra cima, meu garoto É o Leozinho que vem chegando Vai dando bala Do outro lado vem NET Temos o Mito Também chegando Com sete jogadores vivos Amorim Minorzinho MV e Nazarim Quarta queda Terça-feira Dia 26 de julho Já marque na sua agenda Dia 13 de agosto Tem, rapaziada Você tem um encontro Marcado conosco Lá na Barra Da Tijuca No Barra Shopping Quer acompanhar Moreno Caique É o Tim É o Elizin É a tropa do 7x7 Verso a tropa do XZ ali Quem leva a melhor Eu quero ver, hein Tá do Caique O campeonato de sazão é gratuito Pra galera Gratuito Só encostar lá E acompanhar de graça É só ficar no link da bio Se eu não me engano Boa Duas pilas Campeonato gratuito Aí também pra vocês Além do presencial Do Rio de Janeiro Estou comentando aí O campeonato gratuito Pra vocês da comunidade Dois pauzinhos aí Dois mil reais Pra você E olha esse capa Leozinho Já vai tendo mais um Vai complicado demais Pra você Quer saber mais Acessa a bio Lá e vambora Na telinha next Fazendo front Mito Você vai quebrando Aquela parede de gelo Pode complicar demais Dá brilhando a mão do garoto Vai impedindo Não fazer estrago Somente a Morim Vivo Ele ganhou o TMV Nazarim É um 4v3 ainda, hein Vai caindo Nazarim Bobiou tomou bala MNRC Menorzinho Vai salvando aí Vai levantando o garoto O TMV vem chegando Nazarim no bom posicionamento O Leozinho já vem avançando Tá bom demais Sim de game, hein Do lado temos T10 completo Temos a nós Somente com três jogadores O Turzinho já voltou de lobby Na telinha vai dando bala Deitou o primeiro Leozinho Deitou Vai pra cima Vai pro jump Vai tomando bala das costas Somente next Agora somente ele e o Mito É um 4v2 Agora deitou mais um mitinho Olha o que ele vem aprontando Esse garoto não para E ele vai tentando fazer algo mais Jump, shot Pra cima dele Bota aquela menina Vai se protegendo Com aquele gelinho Pra se proteger Vai caindo Só que o Leozinho Vem chegando também Do outro lado Vai caindo Vai tomando muito trabalho A MV vai se complicando É somente Nazarim Voltar pra casa O que é que é isso rapaziada Uma trocação que devolveu 15 minutos A nós leva melhor com 10k Dois abates Até que até 10 Já foi abatido Uma trocação lá em preground Vai começando daquele jeitão E você vem com a gente Na telinha Leozinho Vai avançando Leozinho Vai avançando meu garoto Voltou lá temos o next Bem posicionado O Mito vai dando bala também Vai subindo aquele famoso Tenta encaixar o capa Não consegue Momento delicatíssimo Que você vai acompanhando E vambora hein Alvorada Bairro de Inhá em uma Conhece Dito? Conheço Conheço sim É longe né Não Dá pra vir Dá pra vir Dá pra ir O SMzinho Pega o BRT aí meu brother Pega o metrô e vambora Na telinha Mito Leozinho next Turzinho tá no chão Vai se complicando Enquanto o Greg Vai caindo do outro lado também A trocação vai pegando fogo agora O time vai se fechando Tá no chão novamente A 4K não perdoou hein O Turzinho voltando pra vida Enquanto o BSR vai finalizando do outro lado O Nex vem chegando Com a sua M10 Não Só a Mag7 Vai pra cima Esse gelinho Vão sendo colocado Vai pro jump shot Não consegue encaixar o capo Caique finaliza o Leozinho Voltou de love Enquanto o Nex Dois capa O que que é isso Já deita o primeiro Vai caindo em sequência Agora é somente Tudo e Mito Mito também vem se complicando Tem o Bagno pra lá frente Deita o primeiro Com aquele gelinho Vai se protegendo Momento dele cai Deita pra cima Vai pra cima Mito Vai deita no segundo Já caiu o Bagno Já caiu o Solid E ele vai contabilizando Seu Zabate Deitou um Vai deita no segundo Essa line agora dá nóis também Com as crianças aqui As crianças É um fire né Diretor Olha isso Já tem do terceiro Vai caindo Vai fazendo a fila É bem um de cada vez Meu garoto E ele tá dando lugar né Ele tá tendo que ir lá E lá E lá E lá Tá tomando dano do adversário Tem que dar bala Tem que se proteger É nessa hora Eu tava pensando nos boletos Na telinha Mito Vem chegando O cara apelindo na mão dele Mag7 Vai lançar Aquela temporizada Rapaziada Vambora Na telinha Já vai tentando subir Aquele famoso Vai complicando demais Vai pra cima Mito Vai pra cima dele Já fechou Vai dando bala Tipo a 6x7 Momento delicado demais A 4k não para hein A 4k pra cima do Mitinho O Mito vai fazendo estrago E vai ainda salvar Olha isso Consegue salvar os dois jogadores ainda Aí é Mito meu garoto Meu Deus do céu O que que é isso O que que é isso Já consegue fazer o salvamento Pede todo mundo de volta 24 jogadores Marcelão aqui do outro lado Também tá bem tranquilo Mas tela ele O Turzinho vem chegando Já deita mais outro Kaique Bobião Tomou Vai chegando o segundo Não tiver esse R7 É um Mpc Na mão do garoto Vai dando aquela Riladinha Vai dando aquela Luteadinha Pra subir o seu kit HP 82 somente O Mito já vem chegando Agora a 4k Se complicou Tinha a chance E a vantagem numérica Deixou a rapaziada Voltar pro game E agora tem que sair do gás Porque aqui ninguém Tanque em diretor Bobiou Tomou o gás Só mudando É isso aí Tem que sair dessa idade Mas eu tô impressionado Com a capacidade De pensamento rápido É É a rapaziada Insano Na telinha Mito Já vai lançando Aquela famosa 49 Vai sugando A congelada Pra cima dos seus jogadores Leozinho vai caindo Se complica demais 9 com 9 São 19 Não São 18 Na telinha Você vem com a gente Mito Vem chegando No nosso Tchau